Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem mais artística É uma maquiagem árabe super trabalhada Então quem vê assim de fora pensa que foi bem difícil de fazer Mas é totalmente ao contrário Não tem muito segredo, não é difícil de fazer É só vocês conseguirem seguir o passo a passo certinho Fica um resultado bem bonito Então eu coloquei aqui essa túnica Coloquei aqui um brinco mais comprido Porque geralmente eu não gosto de brincão assim mais comprido Eu gosto mais daquelas de bolinha, sabe? Pequenininho Coloquei isso Eu fui inventar de querer colocar anel também Mas eu não tinha anel grandão Então ficou assim, gente Só pra que vocês consigam se inspirar um pouquinho mais Então, ó, eu árabe Que tal, gente? Que tal o meu olhar sexy, ó? Tá bem bonito, né? Então, realmente é uma maquiagem bem Valoriza super o olhar Bem bonita Não é difícil de fazer E eu quis ensinar elas pra vocês Um super beijo se vocês querem aprender essa maquiagem árabe É só continuarem acompanhando o vídeo Vamos lá? Tá, agora chega Vamos tirar essa Coloquei tanga de praia na cabeça, né? Pobre se vira como pode Então vamos tirar isso aqui Então, a gente vai começar primeiramente Aplicando um primer por toda a minha pálpebra móvel O que eu vou usar é o da Make B Eu acho que esse primer tem uma fixação ótima Ele dura o dia inteiro Segura a sombra por muito tempo, gente Mais de 12 horas Então, realmente é um primer que eu super recomendo Eu tenho ele há muito tempo E o preço dele não é tão caro assim É bem facinho de você conseguir comprar ele E realmente é um primer maravilhoso Então, ó Apliquei o primer por toda a minha pálpebra Pode ver que ele é em color Então você pode colocar qualquer cor de sombra por cima Não é igual aqueles primers que são branco Que tem outras cores Após ter feito isso Você vai vir com um jumbo O que eu recomendo é o da NYX Mas como eu não tenho Eu vou usar esse daqui, tá? Ele é um lápis branco Mas ele é bem cremosinho Pra servir de base pra toda a sombra que vai vir Então eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra móvel Assim, ó Isso aqui vai ajudar a segurar A sombra em pó que vai vir E ainda vai fazer com que mostre a cor real da sombra Porque a gente vai apagar a cor da nossa pele Vai ficar com fundo branco Como se fosse desenhar no papel sulfite Então a cor ela vai mostrar muito mais Ó, eu vou espalhar assim com o próprio dedo mesmo E o que sobrar ele vai fazer pra cima Assim pro côncavo Agora a gente vai vir com uma fita crepe Ou com band-aid Com qualquer fita que você tenha Um durex Pra colar no cantinho do olho E ficar essa partezinha bem retinha aqui no canto Então, ó Eu vim com band-aid assim, ó E eu vou colocar no cantinho do meu olho Rumo a minha sobrancelha Desse jeito, ó E vou deixar coladinha aqui Pegue mais ou menos o mesmo rumo que o outro olho, tá gente? Então faz uma coisa bem certinha Que já tenha mais ou menos a mesma forma Não pode ficar um durex colado mais pra cima Outro mais pra baixo Tenta deixar ele o mais retinho possível Assim, ó Porque essa parte, ela é a principal da maquiagem, tá? Aí agora, gente Vocês vão vir com uma sombra preta Então peguem a cor mais escura que vocês tiverem E aplique bem aqui no cantinho do olho, ó Fazendo aquele famoso Vzinho Que a gente sempre faz aqui na entradinha do olho, ó E depois puxem até o rumo da sobrancelha de vocês, ó Desse jeito E agora é só emendar com a pálpebra móvel aqui Vocês vão fazer esse puxadão aqui, ó Por isso que é importante ter um band-aid ou uma fita ali Pra que fique bem retinho Ó Eu vou limpar um pouquinho o meu pincel agora E vou puxar a sombra preta Por cima do meu côncavo, ó Pra que essa cor mostre Por cima do meu côncavo Eu não vou trazer bem no meu côncavo, ó Meu côncavo tá aqui Eu trouxe aqui ela um pouquinho mais pra cima Pra mostrar quando meu olho estiver aberto E com o próprio dedo mesmo, ó Eu vou vir aqui intercalando o branco com esse preto Vai ficar mais ou menos uma cor cinza aqui Dessa forma Após ter feito isso Eu vou pegar uma cor laranjada Vocês podem usar a cor que vocês acharem melhor pra essa maquiagem Afinal, ela pode ser colorida Ela pode ser de qualquer cor que vai ficar lindo Qualquer cor combina com o preto Eu resolvi escolher o laranja Porque a minha túnica que eu vou usar, ela é laranjada Então, ó Com aqueles pincelzinhos normais, assim, sabe? De esponjinha que vem já junto com a própria palheta Então, essa é a buchinha que a gente vai usar, ó E eu vou vir depositando essa cor laranja E já por toda a minha pálpebra móvel Até aqui no cantinho interior do meu olho E já vou intercalar esse preto aqui com o laranja Tanto aqui no cantinho Quanto aqui no meu côncavo Dessa forma Após ter feito isso Eu vou com essa mesma esponjinha Porém, do outro lado Pegar uma cor dourada E eu vou aplicar esse dourado no cantinho do meu olho Aqui, ó E vou puxar Esse dourado um pouquinho mais pra dentro Pra ter aqui uma fusão de cores, tá? Então, ele vai ficar... Então, ele vai começar com uma cor um pouco mais clara Vai ficar laranja E depois vai vir o preto Dessa forma Não é difícil A sombra é muito facinho de aplicar Demais É fácil demais Não tem segredo nenhum, gente Agora, eu vou vir com o pincel mais gordinho Desfumar Vou pegar uma sombra marrom E eu vou contornar Desde aqui do meu cantinho Desse preto Até o interior do meu olho Pra ficar uma cor mais esfumada Ó Vou limpar o pincel E eu vou vir esfumando Aqui Então, ó Vou passar o dedo Porque eu não quero que a sombra rele aqui na minha sobrancelha Sempre que vocês verem que passou um pouquinho Além do limite Passa o dedinho assim que sai, ó Tá? E aí vem esfumando isso aqui Do jeito, gente Ó Facinho, né? Não tem segredo até agora Agora, com o próprio dedinho assim mesmo, ó Pega uma cor iluminadora Um branco que você tenha Uma cor gelo E aplique a parte da sobrancelha Assim, ó Pra dar um up no visual E não fica nenhuma partezinha do seu olho Sem a presença de sombra Se for preciso, volte com a cor preta E aplique um pouquinho mais dela No cantinho do olho Pra sombra é isso Coisa simples Não é difícil É só ter um pouquinho de paciência Pra esfumar E agora a gente vai tirar esse band-aid Desse lado aqui Pra cá Se eu for tirar de lá pra cá É muito arriscado que a sombra Que esteja caída aqui em cima Caia na pele Então eu vou puxar, ó O meu band-aid Daqui Pra lá Bem devagarzinho Pra sombra não transferir Pro meu rosto Ó Tá vendo? Ficou retinho, ó É exatamente isso que a gente quer Agora Com a colinha assim Do próprio band-aid Eu vou vir colando Aqui no meu rosto Assim, ó Isso vai tirar Todas as sombras Em pó Que possa ter caído No rosto Tá? Então, ó Eu venho grudando assim E tirando tudo aquilo Que possa ter caído No meu olho Dessa forma Bom, meninas Agora que vai começar A dificultar um pouquinho mais Com o delineador Vocês podem pegar O delineador Que vocês acharem melhor Eu acho que o delineador Mais fácil Pra vocês fazerem Essa make É o delineador Em gel, tá? Como eu não tenho aqui Tá em outro lugar No meu delineador Em gel Eu vou usar o líquido mesmo Vou tentar fazer Com esse líquido aqui Então se vocês tiverem O delineador líquido Vocês vão conseguir Fazer essa maquiagem É só ter um pouquinho De paciência Eu vou começar Puxando Contornando Esse meu risco aqui, ó Bem com a pontinha Do meu delineado Porque eu não quero Nada muito grotesco Então, ó Eu vou puxar Até o rumo Da minha sobrancelha Cheguei na minha sobrancelha E eu paro De puxar esse delineado Dessa forma Um traço bem delicado Então, tentem não Tentem deixar a mão Bem levinha Pra fazer isso Agora eu vou delinear Normal O restante do meu olho Ó Esse tracinho que eu já fiz Agora eu vou puxar também O tracinho interno Eu vou começar com ele Daqui Desse lado Do meu olho Pra aqui fora Porque daí o tracinho Fica bem fininho Na ponta Fica uma coisa Bem delicada Dessa forma Eu puxei o tracinho De cima Do meu olho Agora a gente vai Para o traço De baixo Esse traço Ele é o mais complicado De fazer Porque é bem difícil A gente conseguir Deixar os dois olhos Iguais Então tem que ter Muita concentração Nessa hora Vou pegar mais O delineador E eu vou começar Do cantinho Do meu olho Para a gente conseguir Ter uma base Então ó Aqui vocês podem ver Que eu deixei Mais ou menos Um centímetro Então aqui Eu vou medir Mais ou menos Também Um centímetro Para estar puxando É mais ou menos Isso daqui E eu vou vir Marcando com pontinhos Assim ó Só para ter mais ou menos Uma noção Se está parecido Os dois lados Então ó Eu vou vir Fazendo Pequenos Tracinhos assim Pequenas bolinhas Pinguinhos Porque os dois lados Fiquem parecidos Bom Aqui eu sei Que eu já vou entrar Então aqui Eu já posso fazer O delineado normal Eu vou vir contornando Toda a parte De baixo Do meu olho E aqui Já dá para ter Uma noção Medir os dois lados Vi que está mais ou menos No mesmo rumo Os dois cantinhos Eu já posso vir Traçando assim ó Então eu começo Com um traço Mais grosso E eu venho Afinando ó Para afinar O cantinho Com o delineador líquido É só vocês terem Mais leveza No biquinho Então aqui eu aperto O meu delineador Na pele E depois eu venho Levantando ele E deixo só o biquinho Encostar na minha pele Assim Para ficar um tracinho Realmente bem fininho Então ó Podem ver que o cantinho Já está pronto né Não foi tão difícil assim Porque a primeira A gente fez Aquelas bolinhas Para marcar Agora eu vou pegar Mais o delineador aqui Porque o meu Está quase acabando E eu vou medir também Dessa mesma forma Que a gente mediu O cantinho O canto interno Do meu olho Então ó Para ter mais ou menos Uma noção Eu vou marcar Onde que está A pontinha Do lado de cá Marquei Agora eu vou vir Mais ou menos Medindo ó Da mesma grossura Que eu deixei desse lado Eu vou deixar desse E aqui eu já vi Que eu comecei A entrar no outro olho Medir Está praticamente igual É só vir traçando Então a gente vai sempre Começar da parte Mais grossa E afinar Viu que ficou muito grosso Que não ficou igual Do outro lado É muito simples Tá gente Para corrigir isso Nós vamos vir Com um algodãozinho Assim Ele já está Com um pouquinho De amaquilante Mas vocês podem usar Água também E a gente vai vir Passando aqui Debaixo desse traço Para deixar ele mais fino Não é difícil É só ter um pouquinho De paciência E a gente vai consertando Deixando ele mais fino Do jeitinho que a gente Vira um pouquinho De lado Para vocês verem Ó Eu vou passando O cotonete Bem de levinho Na parte de baixo Assim ó E vou afinando Esse meu delineado Aos pouquinhos Agora gente Só para dar um up Assim Para parecer mais Esse abertinho Do meu olho Eu vou voltar Com aquele lápis branco Que a gente usou Bem no início E eu vou aplicar Na abertura Desses dois delineados Tá Como ele é um delineado Duplo A gente precisa destacar Essa parte Que sobrou Entre os dois Os dois tracinhos Então a gente vai vir Com um lápis branco Que a gente usou Antes Como base Lembra? E a gente vai vir Depositando Essa cor Assim ó Entre esses dois Delineados Só para destacar Um pouco mais Essa abertura Assim ó A gente vai fazer A mesma coisa Desse lado Dessa forma ó E um caminhão Gente Das caras do baía Que tá perdido aqui E passa pra cima E passa pra baixo Tá louco esse barulho Ó E daí a gente vai vir Com o cotonete Dando batidinha Nesse branco Para ele não ficar Uma coisa Fora do limite Tá? Então ó Para não ficar Bem pastosão Sabe? Para parecer mais uma sombra A gente vai vir Com o cotonete Dando batidinhas Em cima desse branco Assim ó Só para amassar Um pouco mais Esse creminho Que tem nesse lápis Ó Dessa forma Agora com o lápis Preto assim A gente vai contornar Toda a nossa Nossa linha D'água superior Porque a gente Não quer nada Aqui nessa parte Que esteja na cor De pele A gente quer tudo Bem pretinho E eu já posso Aproveitar com esse Mesmo lápis E vir Dando os retoques Aqui ó Onde eu acho Que não esteja Tão pretinho Do jeito que eu queria Ó Dessa forma Feito isso A gente só vai aplicar Agora a máscara Para cílios E eu já volto Para falar um pouquinho Mais com vocês Bom meninas Já apliquei a máscara Para cílios Agora eu vou mostrar Para vocês Que batom é esse Eu usei um batomzinho Mais coral Para também Dar uma ima Um sobretom Nessa sombra Como a sombra Ela ficou meio laranjinha Eu resolvi aplicar Um batom mais coral Para meio que combinar Com um brinco também Ó Então eu fiz mais ou menos Tudo A mesma cor Com tons diferentes Para ficar uma maquiagem Mais nude Tá Então o batom que eu usei É esse daqui Da Vult Tá Ele é um batomzinho Bem coral Cheiroso E ele é mate Tá É muito gostosinho Eu estou adorando Usar esse batom Eu não sei informar Para vocês a numeração dele Porque já faz bastante tempo Que eu tenho E eu perdi aqui A partezinha de baixo Do batom Onde tinha a numeração Ou o nome do batom Então é só vocês procurarem Para um batomzinho Assim mais coralzinho Da Vult Tá Que ele é maravilhoso Gente Ele dura muito tempo Na boca E ele é sequinho Mas ao mesmo tempo Ele deixa essa boca Bem hidratada Bem cremosa Então eu estou amando Essa cor Ó Uma cor bem bonita mesmo De blush O que eu fiz? Como eu não tinha Um blush exatamente Da cor coral Que eu queria Eu peguei a mesma sombra Que eu usei Na minha pálpebra E com um pincel claro De blush E apliquei um pouquinho Assim na minha bochecha Só para dar uma leve Corzinha assim De coral Então assim Se vocês não tiverem Algum blush Da cor que vocês queiram É muito fácil Só vocês pegarem A paleta de vocês Acharem lá Uma sombra Que vocês achem Que tenha mais ou menos A ver com um blush Por exemplo Um rosa Um laranjinha Um marrom Um creminho E passar com um blush Que vai durar o dia todo Normalmente Assim como a sombra Vai durar Então gente Olha A maquiagem final É essa Deixa eu ver um pouco Mais longe Ela ficou desse jeito De lado Olha É muito linda Dá para ver certinho Assim O retinho Do olho Da sombra Então ela fica Um desenho bem bonito Realmente Tá vendo? Eu amei Fazer uma maquiagem Mais artística Assim Mais elaborada Para vocês Realmente Adorei de verdade E eu vou procurar Sempre trazer maquiagens Assim mais trabalhadas Para vocês Então assim Como vocês viram É uma maquiagem Que claro Não dá para usar No dia a dia Mas assim Se vocês diminuírem Um pouco mais Esse puxado Da parte de cima Deixar ele um pouco Mais delicado Sabe? Não puxar tanto Essa sombra Assim para cá E tirar esse traço Aqui de baixo Sabe? Deixar uma Apenas colocar um pouquinho De lápis de olho Na linha d'água E tirar esse traço Aqui de baixo É uma maquiagem Uma sombra linda Que dá para vocês Usarem em qualquer festa Então assim E o legal É que dá para vocês Colocarem a cor Que vocês acharem melhor Fica azul Fica lindo Uma cor mais verde Fica lindo Para pele morena Gente Essa intercalação De laranja com dourado Fica maravilhoso Para quem tem a pele negra Então assim É uma maquiagem artística Que dá para vocês Usarem com certeza Em uma festa fantasia Às vezes vocês Não tem dinheiro Para alugar alguma roupa É muito simples Compre pedaços de tecido Enrola no corpo Como se fosse um vestido Enrola uma túnica Na cabeça Faz essa maquiagem Super elaborada E vai curtir a sua festa Como uma moça árabe Então realmente A maquiagem Tem que dar para vocês Usarem em várias ocasiões Tá? Então eu espero Que vocês tenham gostado Gente Um mega beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri